Abertura 1 2 2 2 20 Eu vou querer tirar o papel Ela tá em batalha. Aqui não faz não, Lui. Não terminou de matar. Aí é duas pernas, coletou. Aí, que damos isso aqui, ô... Vai fazer o outro dinheiro na cidade. Não ia aqui... Só pra tuchar do outro... Não ia ninguém nem mais toca. Não ia ninguém. Vamos, nós dois. Pega ele, morra a faixa, e enfieiou o sarro. Pode espanhar tudo. Valeu. O que é que é? Vamos lá para o senhor? Hein? Vamos lá para o senhor? Hein? Vamos lá para o senhor? Não é só o senhor. Corretamente certo. Eu hein? Eu hein? Meu negócio é cháu. Meu negócio é cháu. Eu vou bater. Que vontade. Quando as pedras eu vou bater. Eu vou bater para o senhor. O que é que ganhou? O senhor ganhou? O senhor ganhou? O senhor ganhou? O senhor ganhou com o senhor? Já, mas que eu não vou bater para o senhor. Não. Eu tenho um jogador. Como é que está você na ponte? Eu tenho três vezes de grato dele. Acho que eu ia poder dar pra ele. Olha o carro que a gente vai para São Paulo, né? Parece mais uma formiga pintada de amarelo. Parece que a gente tem uma bateria ali de sessão, tá bom? Você perdeu tudo? É, eu tenho uma pilha bem, meu Deus. Eu já peguei, Juninho. Eu já peguei pra você. Nossa, perdeu tudo. Você perdeu tudo? Vai lá. E eu ia falar pra você que tem tudo. Médio. A gente tinha andado no Cairão porque tem três. Tem que iria... Entra!